Muito bem, um grande abraço pra você que está ligado com a gente aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET. Estamos chegando com o nosso Happy Hour, nosso programa semanal, pra você acompanhar sempre com um bate-papo, com uma entrevista, falando com pessoas que são ligadas principalmente a nossa cidade aqui de Joinville, em vários segmentos profissionais e que são destaques também no mundo artístico, cultural e por aí vai. Eu sou o Vander Luiz e junto comigo hoje, neste programa, nesta primeira parte do programa, até porque nós teremos a entrevista com ele, que já vou anunciar pra vocês, no programa de hoje nós teremos também os melhores momentos do evento A Voz do Bovairi, versão 2015, que aconteceu há três semanas atrás no Bovairi's Nucre Pub, aqui em Joinville, a casa comandada pelo Kit e pela Carla também, que tem a gerência do nosso Rogério Érico dos Santos. Mas o nosso primeiro convidado de hoje aqui do Happy Hour, na primeira parte do programa, é um cara muito conhecido aqui em Joinville, não é joinvillense, mas já foi adotado pelo tempo que está aqui, pelo amor que ele tem pela cidade de Joinville, pela pessoa que ele é, que representa, pelo carinho e respeito que tem, principalmente também aliado a tudo isso, a sua empresa que está quase 33 anos aqui no mercado e que recentemente abriu uma nova filial. Eu estou falando de Sidney Hassi, que é um nome assim, quando você fala Sidney Hassi, é um nome bacana, parece nome de artista, nome de jogador de futebol, mas quando você chama, o chama de Sid, da Sid Relogiorio, acho que você já sabe de quem eu estou falando, seja bem-vindo, meu caro Sidney Hassi, ou Sid, da Sid Relogiorio e Ótica. É mais ou menos assim que, é só assim que te chamo de Sidney, né? Seja bem-vindo. É, por aí. Obrigado, Wander, boa tarde. Boa tarde a todos, aos amigos da TV Bobitonga. Muito obrigado, Wander, mais uma vez pelo convite. Já te agradeço. Fico muito honrado e satisfeito com o teu convite, você que dispensa comentários, que é um grande amigo, um grande parceiro da gente. E da Sid Relogiorio e Ótica. Pois é, Wander, já estamos aí. 33, eu falei de novo. Vamos, vai fazer 33, vai fazer 33. Você já esteve aqui, Sidney, eu me lembro. Estive. Há uns dois anos atrás, quando nós apresentávamos o programa Show da Noite. Perfeitamente, Wander. É? Perfeitamente. E eu me lembro muito bem, né? Quando você veio aqui, inclusive, a gente ficou muito feliz, porque muita gente, a maioria algumas pessoas não conheciam, porque muita gente te conhece, né? A gente entra lá na loja, você sempre com aquele teu jeito, um cafezinho, atendimento, quer pagar como, ou vá um negocio ali na hora, um negócio fantástico. Eu já estou acostumado com isso. Inclusive, o Tiago Silva, que é o nosso diretor aqui de programa e também gerente financeiro, o cara que cuida do dinheiro, já está providenciando uma visita lá, né? Já fez sinal de positivos de Amorba, que está trabalhando também lá no Código, o cara que edita tudo também, Sidney. Bacana, bacana. Porque lá todo mundo pode ter condição de comprar, né, Sidney? Que bacana. Mas é claro que sim. Você não deixa ir embora? Não, acho que a gente, quando se propõe a fazer um trabalho, né, Wander, como o nosso, a gente lida com o povo, com pessoas, e a gente é do povo, é de Joinville, entende? Então, assim, a gente começou esse trabalho lá no ano de 1983, né? Começamos com uma portinha, né? Hoje está um pouquinho maior. Lá mesmo na Avenida Getúlio Vargas? No mesmo local lá. 5, 9, 4. Ó, você decorou, né, Wander, eu lembro lá, né? Rapaz, eu comecei ali quando o crediário era no carnê ainda. Faz tempo! Faz tempo, mas nem tanto tempo assim, né, Wander? Então, a gente está aí, esse tempo todo, procurando sempre se capacitar no que a gente se propôs a fazer, né, e atuando dentro do nosso ramo, que é o ramo de joias, de relógios e óculos, né? O nosso primeiro contato foi com relógios. Após isso, a gente introduziu joias, concertos de joias, fabricação de joias, né? E depois veio a ótica, que a ótica a gente agregou para que pudesse ter um faturamento melhor e é uma coisa muito bacana a ótica, Wander, porque hoje é um mal necessário, né, você usar um óculos, né? É verdade. E a ótica me dá muito prazer em fazer, pela satisfação de você melhorar a cuidade visual das pessoas, né? Porque o cliente chega com uma receita de óculos e sai enxergando bem, né? Então, isso nos deixa muito felizes, porque é saúde, né? Exato, é saúde visual. O Cid, eu me lembro até, não faz muito tempo, que houve uma... Deixa só até para completar, porque o Cid, ele é joemvilense agora, nós já adotamos ele, né? Mas você é de Rio do Sul, né? É, eu sou do interior de Rio do Sul, né? No município de... Eu sou de Itupuranga, né? Itupuranga, terra da cebola? Terra da cebola. Ah, muito bem, muito bem. Eu cheguei em 1980, em Joinville, dia 1º de abril de 80. E não era mentira? Sim, não era mentira. Então, estamos aqui até hoje, né, Wander? Esse negócio de 1º de abril é lenda, viu? Porque ele está aqui já com 33 anos, né? É demais, né? É. 1980, 35, né? 35, verdade. 35 anos. E, assim, eu adotei Joinville, assim, porque era uma cidade que sempre foi uma cidade promissora, uma cidade de trabalho, né? E não existe outra alternativa hoje, Wander, a não ser trabalhando, né? Você ter... Que o trabalho... Eu sempre digo, o trabalho te torna uma pessoa séria, uma pessoa que as pessoas te respeitam pelo teu trabalho. E eu acho isso muito importante. Então, eu sempre procurei tentar desempenhar bem o meu papel, daquilo que eu me propus. E faço com muito prazer, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, sabe, Wander? A gente percebe, Cid. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ter a clientela que nós temos hoje, né? Nós temos lá uma comanda de serviços, né? Que só de serviços, né? Só pessoas que fizeram serviços conosco. Não na área de vendas, na área de... Nada, só serviços. Hoje está em 53 mil e tantos... Vamos arredondar isso para 54 mil, então, né? É, praticamente 54 mil. Por exemplo, tem aquele... A pessoa que vai lá que já nem... Eu, por exemplo, vou lá, deixo, já nem assino preencho, né? Então, já não está na estatística, então já vamos arredondar para 54 mil. Então, isso com certeza dobra, sabe, Wander, nesses anos todos, porque... Sem contar os serviços que são executados na hora, como troca de baterias, uma solda de uma corrente de ouro, de um anel. Muitas vezes o cliente vai tomando um cafezinho com a gente, enquanto isso o serviço já está sendo executado na nossa própria oficina. Nós temos um ateliê de joias, né? Onde executa, a gente produz, desde do metal bruto até a joia pronta, perfeita. Então, a gente confecciona isso mesmo. Exatamente, até porque é... Trabalho artesanal, né? Artesanal, exatamente. É um artesanal, né? E trabalhar com joias é uma coisa bacana, com pedras, com diamantes. Então, às vezes o cliente vem, por exemplo, hoje chegou um cliente lá com uma foto de um anel de brilhantes. Foto? Uma foto, no celular. Olha, minha mulher achou isso aqui e gostaria de executar essa joia. E tem que ser ali igual? Igual. Não, a gente vai trabalhar ali em cima da peça e vamos confeccioná-la para você. Olha, então, atenção. Vou aproveitar. Não sei se você é boa coisa. Você não viu a peça, não viu lugar nenhum, mas achou uma foto. Eu acho que eu vou complicar do teu lado. Não, não tem problema. Pode levar lá? Pode levar que a gente tem... Nós temos grandes profissionais, inclusive, dentro da casa e temos profissionais também fora de Joinville que executam esse trabalho. A gente tem contato com as fábricas, né? Com as fábricas de joias, de semi-joias, de prata. Então, a gente tenta fazer o que o cliente quer, que é o mais importante, né, Vandero? Com certeza. A satisfação do cliente. A satisfação do cliente, né? É até porque quando ele entra na nossa loja, eu costumo dizer o seguinte, o cliente entrou, 50% da sua venda já está feita. O resto é com você. Exatamente. Né? Mas é assim, você chega lá, o cara chega lá, ele já... Na porta, quem conhece sabe do que eu estou falando, né? Ele já te recebe com café, bate um papo, já manda alguém te atender, senta ali, lê o jornal, assiste a TV, mais um café. É... Às vezes fala de política também. Ah! Às vezes o assunto é inevitável. É inevitável porque a situação está complicada e está mesmo? Ou vai dizer que não? É, ó... Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto aqui. Eu vou perguntar mesmo, né? O nosso programa é democrático também. Com certeza. Você me diz uma coisa. Desses 33 anos que você tem a tua empresa, até é bom para a gente, porque tem muita gente que tem empresa, também está nos assistindo também. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Já nesses anos, você já enfrentou situação com tamanha dificuldade como agora ou já teve piores? Olha, Wander... Em termos de... Para comércio, para comércio. Entendi, entendi. Na verdade, assim, já passamos por várias tempestades, né? Eu não gosto de chamar de crise porque crise... É, eu prefiro assim, ó... Eu tiro o... O S. Tiro o S e cria. E é nesse momento que a gente cresce. No entanto, que a gente conseguiu abrir mais uma loja, né, Wander? Exatamente. Então, depois a gente fala disso aí. Eu vou falar disso. O que eu lembre, não, né? Nós nunca tivemos uma... Perdão da palavra, Wander, que eu vou usar, chula, mas uma prostituição política no nosso país. É a realidade, né? É, uma falta de respeito profundo pelas pessoas que aqui trabalham, que aqui vivem, pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas que trabalham de sol a sol e que ganham uma micharia por mês e a gente paga um monte de imposto, sabe? Aliás, isso já vem embutido, né? Você comprou, já vai embutido na nota, né? Não tem jeito, né? Então, às vezes, a gente fica meio chateado com isso, mas a gente tem que tirar disso um proveito e você rever as suas condições, criar estratégias para que se mude, porque é nesse momento que você mostra que você é competente, que você é bom, que você procura sempre estar inovando no que você faz, né? E sempre focado no seu cliente, focado no seu cliente, tendo muito respeito, muito carinho e eu acho que a dificuldade de todos nós, eu acho que estamos passando, esse é um momento difícil para o país, né? Porque há uma crise financeira e uma crise política, né? Exatamente. E as duas parecem que estão aliadas. Estão aliadas, porque vamos começando porque lá vem de cima o exemplo, né? Exatamente. Vem lá de cima, né? E o que você vai fazer? As coisas não andam sérias, aliás, tem uma música de uma banda chamada Biquíni Cavadão, né? Já faz algum tempo essa música, que diz, tem uma frase que diz, enquanto isso a zona corre solta no Congresso. É verdade. Mas procure lá, né? Uma música do grupo Biquíni Cavadão. A frase, né? Enquanto nós aqui trabalhamos, trabalhamos com muita dificuldade, pagamos nossos impostos, porque ele já vem automático, né? Aliás, é mais direito do que deveres. Mais direito do que deveres. Você já nasce devendo, né? Quer dizer, perdão, é o contrário, é mais dever, tu tem mais dever. Os direitos são poucos. Mais dever que direitos. Eu confundi, me perdoem aqui. Então você tem mais dever, sempre mais, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E os seus direitos, muito poucos. E quando você vai atrás, às vezes, dos seus direitos, é uma dificuldade tremenda, né? Eu costumo dizer, Wander, o seguinte, a nossa, para você ter uma ideia, tem meses, meses que a gente vende um pouco mais, que você tributa mais também. Quanto mais você vende, mais você tributa. Tem meses que a minha tarifa de imposto que eu pago ao governo, ela é maior do que a folha de pagamento da minha empresa. Olha só! Então, aí eu fico analisando o seguinte, é justo, o meu funcionário, por exemplo, ele sai de casa, sete e meia, oito horas da manhã, vem trabalhar, trabalha até anoitecer, vai receber aquele salário mísero, que eu também acho que é pouco, tu entende? Sim. E ainda tem que ser descontado isso, 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 os impostos todos. Então, essa tributação chateia muito a gente, porque imagine, né? E eu ainda complemento dizendo, os nossos impostos que nós pagamos, que não é pouco, eu costumo dizer assim, é uma via de uma mão. Ele só vai, ele não volta. Ele volta às migalhas, como se as pessoas estivessem querendo migalhas mesmo. Até porque, veja bem, Wander, se você quer uma boa escola para os seus filhos, você tem que pagar. Você quer segurança? Você tem que comprar. Você quer, não falando mal dos nossos hospitais, muito pelo contrário, eu acho que eles estão fazendo um milagre, realmente, sabe? Porque, veja bem, se quando eu precisasse de um hospital público, eu fosse lá, fosse atendido numa manhã, por exemplo, estaria bom. Mas não, as pessoas ficam dois dias lá, às vezes, esperando nas grandes cidades, por aí. Isso é uma vergonha, né, gente? É uma vergonha. É um desleixo, é um descaso, é uma falta de respeito profundo com o nosso povo, que é um povo guerreiro, realmente, né? Muito bem. Nós estamos conversando com o Cid, da Cid Relogiar e Ótica, aqui em Joinville, há mais de 33 anos, eternizando seus melhores momentos, né? Apesar de todas as dificuldades, como ele já colocou aqui, eu também assino embaixo. A gente vai a um rápido intervalo cultural, daqui a pouco a gente volta, conversando mais com o Cid, falando da loja nova. E olha, gente, está chegando o verão, preste atenção, né? Nós vamos tocar num assunto muito importante aqui, sobre óculos solares. O cuidado que você tem que ter com a saúde dos seus olhos, saber onde você vai comprar numa clínica, numa loja especializada, né? Capacitada, para que você não prejudique os seus olhos. Às vezes, o que é comprado à beira da estrada, né? Em cima da hora, ali do lado da praia, tem um custo até interessante, mas um resultado preocupante no futuro. Nós já voltamos. Muito bem, estamos voltando com o nosso Happy Hour aqui pela TV Babitonga, canal 9 da NET, Vivendo Joinville. Eu continuo conversando com o Cid, da Cid Relogiar e Ótica. No primeiro bloco, nós já falamos sobre a loja, né? Como aqui o Cid chegou e desse tempo todo já, na maneira como se atende. Apesar de muitas dificuldades também, né? Haja visto a situação econômica que vem lá de cima, que nós já sabemos. E eu, particularmente, também não estou lembrado de uma situação tão complicada, tão vexatória. E com tantas dificuldades hoje para se manter uma empresa, para se manter empregados, para se manter uma casa, escola para as crianças, saúde, educação e tudo mais. Mas, mesmo assim, tem que ter, vai no peito, na raça, na coragem. Assim é o brasileiro, né? E gerando empregos, né, Cid? O que é importante. Falando em empresas, quero agradecer aqui. A gente está aqui em nome do Bovary Snooker Pub. Hoje tem uma matéria na segunda parte do programa sobre a final da voz do Bovary 2015. Daqui a pouco, depois, essa entrevista aqui com o Cid. Também com a Red Horse Energy Drink, energia noite e dia. Um abraço ao Reinor, né? Também ao Naninho, pessoal da Red Horse. Ao Janderson, ao Júlio, que é do departamento de marketing. O Júlio, que futuramente vai ficar papai, né? Mês que vem aí, está chegando aí a Ana Clara, filha do nosso amigo Júlio. Vamos aguardar aquele convite para comemorar, né, Júlio? Um abraço para a família Red Horse, que é distribuído pela Caninha Industrial 101 do Brasil. Também com a gente, Autoescola Aventureiro. Você na direção certa, ali na rua Tuiltinho. Um abraço ao Márcio e a Águia Gazaniga. Conosco também a Quimi Norte, do nosso amigo Fábio, com três lojas em Joinville e produtos de limpeza. Aliás, está chegando agora o final de ano, todo mundo se preocupando com limpeza de telhado, de piso e tudo mais. Quimi Norte com uma promoção sensacional em produtos de limpeza. Com economia de até 50%, né? Em comparação com o mesmo produto, né, que é feito em outros lugares e também em outros estados. Tá bom? Pesquise a Quimi Norte. Com uma loja lá no Trevo da Industrial de Joinville, ali perto da Deira. Também outra ali na rua Blumenau. E uma no bairro Floresta, na rua Santa Catarina. E com a gente também o nosso querido pessoal da Calce Leve Já, que é do nosso amigo, aliás, o pessoal da Calce Leve Já, que está com a gente e o André Vargas, com a Joaneta, com duas lojas bonitas e calçados elegantes. Agora com a coleção Primavera-Verão 2016, né? Podemos falar assim. E com uma loja na Monsenhor Gercino, na matriz, e outra lá na rua Guanabara, no bairro Fátima. E com apoio também de Siri Relogio Iótica, né, que está com a gente, né? Aliás, a Siri nunca saiu, né? Sempre continua com a gente com a sua tradicional loja na Getúlio Vargas, 594, e com agora a filial na rua Iririú, se eu não me engano, é 956. É que é nova ainda a filial, né? Nova, nova, nova. Que, aliás, eu já recebi a informação que já bem não nasceu a loja, já atingiu toda aquela população, porque Iririú, o Iririú é um dos maiores bairros de Joinville, com população maravilhosa, né? Com tudo, com comércio, com escolas, com banco, com postos de combustíveis, e, enfim, né? O nosso querido bairro Iririú, que abrange toda aquela região ali, Aventureiros, Jardim Iririú, Saguassu, e por aí vai, né, Siri? E você foi apostar ali naquela região ali. É, a gente está apostando, né, uma loja que já, ela já estava aberta, sob outra direção, e nós assumimos ela, né? E eu digo que o bairro Iririú é uma cidade, é um bairro maior que muitas cidades do Brasil. Não tenho a menor dúvida, né? Sim. É um bairro extremamente produtivo, pessoas que também lá habitam, são pessoas que trabalham muito, eu tenho visto isso, eu tenho dado algumas voltas pelo bairro e tenho visto isso, conversado com vizinhos, com comerciantes, enfim. Então, é um bairro muito produtivo e a gente está apostando nisso, sabe? É verdade. Está há dois meses lá na cidade. Está há dois meses, ainda está engatinhando, né? Mas está bem. Está bem, minha esposa trabalha lá, a Niche, né? E está lá, está batalhando bastante e a gente está indo a passos lentos, mas firmes. Agora vocês só se veem à noite, então, né? Só se veem à noite, até é bom, né, Vanduco? Agora o Cid fica na matriz, a Niche na filial, mas parece que a filial já está começando a encostar as vendas ali na matriz. Louvado seja, né? Aliás, eu vou mandar um beijão para a Thaís, que é sua filha, que é agora doutorada. Doutora. Bacharelada. É. Advogada. Advogada agora, Thaís Irrassi. O escritório dela é ali pertinho, né? É, é quase ao lado da nossa matriz aqui na Getúlio Vargas, né? Sim. Ao lado ali do Carimbos, Avenida. Exatamente. E ela está lá com o escritório dela, então, no período da tarde e no período da manhã ela trabalha conosco na minha, na parte administrativa, né? Ela cuida do nosso financeiro lá. Está certo. Que casou recentemente, né? Isso. E festa bonita. Festa bacana. Bacana. Bacana, bacana, bacana. Que bom, que bom, que bom. Está feliz. Está feliz. Está feliz, é verdade. Está feliz. Beijo para você, querida. Importante. Ciri, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei antes do nosso intervalo aqui, e eu quero chamar a atenção, e assim, não quero generalizar, né? Mas até você tem uma informação aqui de um dado interessante que até dois anos atrás, né? Isso. A maioria dos óculos solares que eram adquiridos, ah, o verão chegou, beleza, o predomínio do sol é maior, principalmente praia, piscina. Mas que essa informação é importante, 80% dos óculos... É, mais ou menos isso. Não é um dado correto, não é um dado exato, mas mais ou menos a informação que nós temos dos fabricantes, né? É, de produtos óticos no país, se diz que até 80% dos óculos solares vendidos no país não são vendidos em casas de ótica. Olha aí. Ou seja, é basicamente sem procedência, né? Então isso, foi bom você tocar nesse assunto, Wander, porque é uma coisa muito, muito importante. O uso de um bom óculos de sol com qualidade, com filtro solar, com tudo que ele tem necessário, né? Desde as nossas criancinhas, nós já devemos, os nossos filhos, porque o pai, às vezes, a mãe vai e compra um bom óculos, mas esquece que o filho também precisa, ele está iniciando a vida dele, né? Exatamente. Isso eu já até comentei uma vez com você, então isso é muito importante. Eu sempre, até bom, deixar um recado para as pessoas. Gente, não comprem óculos onde você não sabe a procedência. Compre somente com nota fiscal, com garantia, com marcas conceituadas. E assim, ó, quando você entra numa ótica, toda ótica tem que ter um ótico responsável. Hoje é interessante falar, Wander, que a mesma responsabilidade que uma farmácia tem... Para ter uma farmacêutica? Uma farmacêutica. A ótica tem a mesma... Responsabilidade. A mesma responsabilidade de ter, tem que ter um ótico responsável lá dentro. Nós estamos lidando com saúde, né, Wander? Saúde pública isso, né? Exatamente. Mais ou menos seria como se você entrasse num avião e não tivesse um piloto habituado, habilitado a pilotar o avião. Ah, qualquer um pode entrar ali, pega e leva o avião. Não é assim, não é assim? Não é assim, né? Então, os óculos é muito importante. Eu sempre digo, gente, se não quiser comprar nas minhas lojas... Mas que você é imparcial. É. Não, mas... Mas você está certo. Quando eu fiz o convite para o Cid aqui, até pelo conhecimento, pela amizade que eu tenho com o Cid há muito tempo, e eu conheci o Cid antes de trabalhar em rádio e televisão. E assim, porque eu acho que você é sempre imparcial, porque você sabe que também, além das suas duas lojas, você também tem os seus colegas da mesma profissão que tem também as suas empresas em Joinville. E eu acho legal isso, porque você foi bem... Você foi muito sincero. Se você não quiser ir na minha ótica, que ela está credenciada, mas que você procure uma outra ótica... Exato. E tenha cuidado. Eu sempre digo isso. Procure uma casa de ótica onde tem o compromisso com a saúde e o respeito pelas pessoas. E isso é muito importante. Eu sempre digo, saúde é uma coisa que a gente não brinca. Porque um excesso de raios de luz na sua visão, na sua córnea, ele provoca lesões sérias ao longo do tempo. Se você imagina, você caminhar um dia inteiro, por exemplo, numa praia, com óculos, sem um protetor solar. Sim. Você imagina como é que fica a tua pele. Exatamente. Agora, imagine isso nos seus olhos, que é muito mais sensível do que a própria pele. Então, assim, gente, cuidem. Cuidem que a saúde da gente é um patrimônio que a gente não tem preço. Como diz um amigo meu, um médico, ele disse, olha, eu posso te receitar aqui medicamento para você ir na farmácia e comprar, mas eu não vou poder te receitar aqui no receituário um órgão do corpo humano. Verdade. Salvo uma, quando você faz um transplante, mas depende, se tem também a disponibilidade se você está apto para receber. E eu sei bem o que é isso. Você sabe o que é isso. Eu estou na fila agora do transplante córnea. Eu sofri um acidente e perdi a visão do meu olho esquerdo. Eu estou conversando com vocês, mas eu não enxergo absolutamente nada com o olho esquerdo. E você vê a importância, né, gente? É. Quis o destino, assim, Cid? Quis o destino, né? Então, eu falo hoje vivendo na pele isso, né? Sim, exatamente. Que é a falta de visão. Com propriedade. Quando eu ponho um bom óculos de sol, o meu, inclusive, eu fiz polarizado. É um agregado que se coloca na lente, uma película a mais, que filtra mais ainda os excessos de raios ultravioleta. Isso é fantástico. É a qualidade que não tem preço. E o bom é que você vai lá, quando você compra lá com o Nascida Relogioria Ótica, que você negocia na melhor forma de pagamento, aceita todos os cartões e créditos e o Cid? Todos. Trabalhamos com todos os cartões. Todos, todos. Toda a rede de cartões nós trabalhamos. E a vista tem aquele desconto. Conversa com o Cid. Ou com a dona Nisse, lá na loja da Uniriu. Com a dona Nisse, lá na outra loja. A nossa equipe toda está lá, todo mundo preparado para poder dar uma atenção especial e valorizar o nosso cliente, que é a razão da nossa existência. Exatamente, exatamente. Atendendo de segunda a sábado? De segunda a sábado, sem fechar para o almoço. Sábado até as 12h30. E semanalmente das 8h30 às 18h30. Detalhe, nós temos estacionamento nas duas lojas. Olha, é verdade. E é importante hoje, né, Wander, porque é uma dificuldade enorme. Hoje você achar um carro, está difícil, né? É, a gente vê nas ruas aí de comércio, o comércio está praticamente vazio, porque não tem estacionamento. Então, isso é um plus a mais que a gente pode dar, um conforto a mais para o nosso cliente. Cidão, queria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, quero agradecer você por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, Wander, eu que tenho que ficar feliz. Agora você está me devendo uma visita lá na Rádio Clube e no Clube do Samba. Só que como agora o programa passou para os sábados, que nós vamos estar fazendo uma vez por mês externo, onde tem eventos, vai ser mais fácil nós nos encontrarmos, porque eu sei que você também é chegado no samba, arrisca uma viola, um tamborim, um pandeiro. Por que não, né? Eu até brinco, digo o pessoal que eu nasci com o pé na senzala, né? Aí, amigo. Podia ter nascido negro, que não teria problema nenhum. Mas o samba é produto brasileiro, é um produto nosso, que ele não tem esse negócio de raça. Ele une os povos, as raças. É um negócio muito bacana. Fantástico. E a música? Já diz aquele samba, né? Quem não gosta de samba... Bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça. É doente do pé. Boa. Obrigado, irmão. Obrigado, Wander. Fique à vontade. Um abraço para quem você quiser mandar. Está aqui essa câmera aqui para você. Maravilha. Bom, agradeço primeiramente a você por esse convite, a TV Babitonga. E agradeço a essa cidade maravilhosa, que é Joinville, que aqui me acolheu de braços abertos, né? E da qual eu tenho muito respeito. Sou jeque, 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 né? Independente da... Não, não, vamos falar disso. Da série. Não, não, vamos pular essa parte, né? E eu digo assim, eu tenho muito respeito e muito carinho por essa cidade. E quero que Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa e que eles dê saúde, muita paz, muita harmonia nas casas de vocês e para todos. Obrigado, Wander. Legal. Esse, meu amigo, Cid Nehassi, mas para a gente é conhecido como Cid, né? Da Cid Relogiaria e Ótica, batendo papo aqui com a gente. Vai voltar nesse ano aqui, em dezembro. Vai voltar, vou falar de coisas no fim de ano. Vamos junto. Mas preste atenção no detalhe que ele chamou aí, hein? Óculos de sol, está chegando aí a primavera. Você que está nos assistindo aqui na TV, você que está nos vendo também nas redes sociais, na internet. Eu esqueci de dizer, Wander, que a gente está com uma coleção da Ray-Ban. Ray-Ban? Armani. Ray-Ban, Armani, nós temos Vogue, nós temos Michael Kors e temos algumas marcas de bastante qualidade de grifes. E preços acessíveis. Estou indo agora. O preço é, isso é, com certeza, é um preço bacana. A gente não pode, tem que praticar preços... E você está indo viajar agora? É, e a gente está indo agora para uma feira no Rio Grande do Sul, que é a Feira Brasileira de Joias, Relógios e Óculos. A gente vai ficar lá dois... Estão vendo mais novidades aí? Bem, com certeza. A gente está trazendo tudo o que for de novidade, está trazendo para a nossa loja, com certeza. A partir de quando nas lojas? A partir de, na verdade, a feira é no dia 25, 26 e 27. De setembro? De setembro agora. Então, no início de outubro, lá para o dia 5, dia 10, com certeza a gente já vai ter bastante novidades na loja. Já temos, já temos, mas terá bastante coisa ainda. Então, aguardem, porque mais novidades virão por aqui, por ali, também na Círia e Relogios e a Iótica. Obrigado, Mandel. Obrigado, Cidão. Obrigado. Gente, vamos para o intervalo. Na sequência eu volto apresentando os melhores momentos da final da Voz do Bovaí 2015. É um instante só, nosso intervalo cultural. Manda aí, Jean. Muito bem, gente, estamos voltando com o nosso Happy Hour aqui pela TV Babitonga, Canal 9 da NET, vivendo Joinville. E como eu falei, né, durante a entrevista com o Círia, da Círia e Relogios e Iótica, neste bloco, nesses últimos dois blocos, nós vamos acompanhar aí alguns dos melhores momentos, saindo a voz do Bovaí, do qual eu estive ao lado de Ney Padilha. Peço até desculpas aqui, porque no dia que eu fui gravar, eu estava bastante gripado e a voz quase que não saiu, amigos e amigas. Mas acompanha aí, Bovaí, Zucker Pub, a sua casa cão tem Joinville. Roda VT. Legal, gente, olha, final da Voz do Bovaí, essa festa maravilhosa aqui no Bovaí. E é claro que a gente vai conversar com os comandantes da casa, porque essa festa, gente, tem muita gente de fora, né? Vem pra cá pra conhecer, como é que é? Ao lado do Kiss, da Carla, pra falar sobre essa festa bonita. Primeiramente, ela, né, que manda. Carla, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vander. Boa noite. Boa noite a todos. Então, hoje é a grande noite, né? É a final da segunda edição da Voz do Bovaí. E estamos aí na expectativa, né, do grande vencedor, que na nossa opinião, qualquer um hoje pode ser o campeão, né? O nível realmente está altíssimo. Eu me lembro que na vez anterior, perguntei se você tinha alguém especial. Você ficou imparcial. Não dá, né? Eu torço por todos. Eu acompanhei, né, desde o primeiro dia, né, a nossa seletiva e tudo. Então, eu torço por qualquer um. Qualquer um pode ganhar hoje. Legal. Kiss, noite maravilhosa e especial. O Bova, dispensa comentário, está aí casa cheia, linda. E hoje, como é que está o coração? Olha, Vander, é muita emoção. É muito emocionante. A gente forma um projeto, a gente trabalha em cima dele. É o segundo ano agora. E trazer oito candidatos ao título hoje, da forma como a gente conseguiu trazer, gente, eles são profissionais. Eles poderiam tocar em qualquer banda. Eles poderiam estar em qualquer banda, de verdade, tocando aqui dentro do Bovaí, porque eles emocionam, eles arrepiam. Hoje, a passagem de som, gente, eu fiquei assim, ó, extasiado. Então, realmente é uma coisa muito boa. É uma coisa muito legal, né, que a gente conseguiu chegar num nível muito alto. Até estou preocupado com a terceira edição da Voz do Bovaí ano que vem, porque, poxa, o que a gente vai fazer a mais aí do que a gente está fazendo? Como a gente vai conseguir progredir com isso? Mas, assim, eu estou muito feliz hoje. É um dia muito especial pra gente. Muito... É, pra nós, assim, é uma satisfação muito grande. Realmente, de verdade. É uma satisfação de ter o nome do Bovaí junto com um projeto tão significativo. É, muito, muito... Realmente, a emoção toma conta numa noite como hoje. Agora, o que você imagina que está passando na cabeça deles? Hoje, teve uma candidata, eu não posso... Ela errou cinco vezes a música. Nervosismo, ela sabe a música. Então, eu falei com cada um aqui, eles... Estão muito nervosos, né? E eu comentei, eu comentei. O dia que vocês não tiverem isso, esse nervosismo dentro de vocês, é porque o projeto talvez não tenha mais graça. Ou não seja mais significativo. Não, eles estão nervosos. O apresentador, o Marcos, está nervoso. Eu, o Kit, estou nervoso. O Marcos já falou pra mim ir lá fazer um agradecimento. Eu não vou. Ela falar contigo é mais fácil. E olha que eu estou... Não posso pedir pra desligar. E olha que eu estou rouco hoje. Então, assim, todo mundo está hoje, né? E eu acho que é isso que dá esse valor a esse projeto. Agora eu tenho que perguntar pra vocês. Já estão pedindo a terceira edição. Vocês já estão pensando no ano que vem? Nós já estamos pensando, com certeza. Como é que vai ser o ano que vem? O nível que vai estar... Que vão estar... Que os candidatos vão estar o ano que vem. Porque eu vejo que eles estão se preparando pra isso, sabe? Estão todos assim, super envolvidos, se preparando pra próxima voz do Papa Rio. É fantástico. Exatamente o que a Carla está falando. A gente está pensando. O que a gente vai fazer? A ideia é sempre melhorar. Mas não é fácil, né? Vendo o cenário do Brasil hoje, etc. Então não é fácil. A gente depende de apoio, etc. Esse ano nós tivemos muito apoio. Os patrocinadores foram maravilhosos. Eu queria agradecer a Atlântida. Eu queria agradecer a EMA. Eu queria agradecer a Arte Maior. Eu queria agradecer o Shopping Garden. Que eles apoiaram realmente entrar de cabeça nesse projeto. E pra nós isso é muito importante. Então quem sabe no que vem, não sei que tipo de patrocínio a gente ainda consegue. Não sei o que a gente consegue fazer com o que nós fazemos aqui dentro. Quem sabe a gente melhora isso, né? Mas ainda, como a Carla falou, a gente está pensando. Mas não dá pra demorar muito, né? Não, não dá. Tem que ser rápido. Quero aqui pra... Tá muito rápido. Parabenizar vocês. Obrigada. Pelo boboa Rio e pelo aniversário de ambos. Ah, é verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Vander. Gente, valeu. São seus 30 anos, meu Deus. Juntos, sempre. Juntos. 30 anos juntos, é isso mesmo. Sucesso, Keith. Obrigado, Vander. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Você é sempre uma pessoa muito especial aqui dentro da nossa casa. Eu agradeço. É um carinho muito grande por você. Obrigado, querido. Obrigado, Carla. Obrigada, Vander. Você é um parceiro nosso aqui. Muito obrigada. Obrigado. E a gente continua agora. Vamos conferir a vossa Bová. Em segunda edição, a final. Legal, gente. Vamos bater um papo agora com o Marcelo, que é da Saint Beer, que recentemente inaugurou aqui em Joinville, com a sua distribuidora, loja. Um sinal muito bonita. Parabéns, Marcelo. Obrigado, Vander. A Saint Beer fica aqui na rua Blumenau 1100. E a gente veio com uma proposta nova, uma cerveja gourmet, uma cerveja especial para harmonizar com os pratos das casas. E eu estou muito feliz que a gente está aqui hoje no Bová Rí e com vocês também, aqui junto com a gente. Obrigado, Marcelo. E agora a Saint Beer aqui em Joinville, uma força, uma potência. O que a Saint Beer está oferecendo agora para Joinville e para a região? Bem, a gente trouxe uma proposta diferente, como eu falei, uma cerveja gourmet, e é uma cerveja 100% puro malte, e uma cerveja bem artesanal. Então quem busca o grau de pureza alemã, a cerveja puro malte, uma cerveja diferenciada, a Saint Beer está ali. E a Saint Beer também é atacado o varejo, como é que funciona? A degustação? Nós temos um espaço de degustação, temos a loja, para você pegar e degustar a sua cerveja e levar para casa. Mas a gente atende lá também como uma vitrine os bares e restaurantes, supermercados e outros ambientes que queiram vender a nossa loja. Agora, para quem quer fazer um evento, uma festa, como é que funciona essa parceria com a Saint Beer? O Shop Delivery, a gente entrega o Shop na sua festa, a gente leva, instala, deixa prontinho para você degustar, depois vai lá e recolha. Eu acho que as pessoas de Joinville, o público de Joinville, merecia uma nova proposta, uma nova cerveja. E convido a todos para ir lá experimentar a nossa cerveja, que é muito boa. É verdade, eu já tive a oportunidade de experimentar a cerveja, muito boa. Hoje não estou rodando, estou com o gol, mas recomendo a Saint Beer. Para quem quiser entrar em contato com a Saint Beer, como é que faz? Na loja, na UAB Lumenau, tem um site também, tem um e-mail. Tem a Saint Beer Joinville, que é o site, o telefone 3028-2240. E é prontinho do centro, vou lá visitar a gente e degustar uma cerveja. Eu conto contigo também, Vanderlau. É isso que eu ia falar agora, em breve estaremos lá, pode contar com a gente. Legal. Te agradeço, cara. Eu que agradeço. Eu sou teu fã. Obrigado. Adoro o teu programa, eu conversei contigo antes. E, meu, só desejo sucesso para ti e se eu puder estar junto contigo nesse sucesso, excelente. Estaremos juntos com certeza. Saint Beer, ali na rua Lumenau. Valeu, gente, estamos voltando com o nosso programa Happy Hour, o último bloco de hoje. E a gente continua apresentando os melhores momentos da voz do Bovary, que rolou recentemente no Bovary, aqui em Joinville, é sua casa cult. Manda pro ar aí, Jean. Manda pro ar aí, Jean. Voz do Bovary, grande final. E a gente vai falar com o Rogério, que é o genente da casa hoje. Porque o Rogério, você já viu, percebeu um pouquinho ou bastante, mas Rogério. Que maravilha, né? Segunda edição, um grande sucesso. Hoje, oito finalistas. E a emoção é grande, né? Pô, a gente tá muito satisfeito com a segunda edição da voz do Bovary. Graças a Deus, é um projeto que deu certo já. Isso, vocês podem ver pelo movimento da casa, pela empolgação da galera, pela aceitação que teve. Então, é um projeto, assim, que a gente realmente já tá começando a articular para a terceira edição, que acho que já faz parte do calendário do Bovary, como é o aniversário, como são as suas nacionais. E a voz do Bovary tornou um produto que a gente não consegue mais ficar sem da casa. É óbvio que agora vocês já estão ouvindo, já estão vendo, sabendo de solicitações para a terceira edição. Já pinta alguma coisa? Conversei com o kit agora e com a Carla. Já tem várias ideias para a terceira edição. E pra você, o que tá passando na sua cabeça? Olha, tá passando mil coisas. Eu quero, assim, a gente sempre quer melhorar, né? Quer fazer melhor do que... Pô, a segunda a gente tentou fazer melhor do que a primeira e hoje tá acabando a segunda e a gente já tá pensando na terceira, querendo fazer o melhor. Nosso público, pra galera que vem participar e que eu posso dizer o seguinte, confiem na gente e se deu certo a primeira, deu certo a segunda, com certeza vai dar certo a terceira também. Então, não tenho o que duvidar. Vem aí os quatro últimos meses do ano. O que é que vem aí do Bovary? Nossa, a gente tá com uma agenda agora, assim, é, repleta de novidade. Mas, vamos deixar, vamos deixar ser novidade mesmo, entendeu? Eu ando falando muito pra ti. Tô tirando muito. Tu anda fazendo eu contar muitos segredos pra ti. Calma. Vamos devagarinho, vamos falar da voz do Bovary hoje. E é o seguinte, o Bovary é aquela pegada, é muito rock'n'roll. Posso dizer que tem muito jogo nacional por vir. Muita novidade, muita banda nova que tá chegando. Um trabalho bem bacana. E as quarta-feiras do Bovary, que agora que acabou, a voz do Bovary vai voltar ao projeto do karaokê, vai voltar aos outros projetos que a gente tá fazendo de parceria com a Rádio Atlântida. Então, o Bovary vai ter atração pra galera curtir a noite de terça a sábado. Mais forte ainda dessa vez. Posso contar uma coisa pra galera? Com a vontade. Sei que tu não vai me botar empurado. Ele vai sair de férias. É isso? Preciso respirar, entendeu? Respirar puro, pensar, vir com novas ideias. E eu acho que faz parte, né? A gente não pega férias. A gente sai de cena por uns instantes. A gente fica sempre pensando em alguma coisa pra melhorar. Buscando, na verdade, a gente mais vai buscar novas ideias do que pegar férias. Um abraço, obrigado por tudo. E divirta-se você e a esposa, a família, em Cancun. Isso aí. Só tenho a agradecer o programa Happy Hour e toda a galera que tá sempre comparecendo no Bovary. E é isso aí. Vida longa ao rock'n'roll e tamo junto. A gente não pega férias. E é isso aí. A gente não pega férias. Bom, geralmente Joinville é assim, campeão de audiência, começa bem cedo, seis da manhã. Aí ela vem com o Get Up. Aí a Atlântida desperta a gente com o Get Up na voz. Ah, aí é mais gostoso acordar ouvindo Gil Pamplona. Tudo bem, Gil? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Bom dia, né? É? Bem assim. Bom dia. Madruga, bom dia, galera. Ô, Gil, você sabe quantas pessoas recebem esse teu bom dia? Cara, a gente sente que, olha, são muitas pessoas. Eu chego na rádio, o WhatsApp já tá com muitas mensagens. No dia que a gente fez um ano de Get Up, eu entreguei o programa com muitas mensagens não lidas. E é muito doido isso, o que a gente provoca nas pessoas, essa ligação. É muito gostoso. Quando você sai daqui de Joinville, você trabalhou na Jovem Pan, na 103, foi pra Curitiba. A Jovem Pan retornou a Joinville a convite pra assumir a coordenação de uma grande empresa, a QRBS. E está à frente da rádio da maior cidade de Santa Catarina, que é a Atlântida. Ju, nesse momento, o que passou na sua cabeça? Ah, eu aceitei o desafio, né, como um presente. E acho que quando a gente encara um desafio é mais gostoso, né? E eu sempre fiz com muito amor o meu trabalho, com muito carinho. Eu nunca trabalhei, eu sempre fui me divertir. Então isso faz diferença. E a gente vê o resultado a cada dia, né, com a audiência crescendo, com cada vez mais as pessoas falando, ouvindo. E é isso, fazendo a diferença na cidade e na vida das pessoas. Passado um ano, como é que está a Ju agora? Está feliz. Feliz? Eu digo que eu estou feliz realizada. Claro que a gente sempre tem mais sonhos, mais ideias, mas eu estou bem. Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu sou sua fã. Para com isso. Eu sou seu fã. Qual é o momento? Neto, oito horas aqui. Nós somos fã, então, Hugo. Você sabe que tomar café é ouvindo chupa, pão de queijo, né? Tem que ter pão de queijo. Chavira. Gente, como eu ganho pão de queijo na rádio, está tudo aqui. Vamos deixar o café para amanhã, agora vamos falar da Voz do Bavari. Pois é, Voz do Bavari. Mais um ano de parceria com a Atlântida, né? Cada vez essa edição fica mais legal, mais bacana, é pensada com mais carinho também. Foram oito finalistas agora e a gente vem acompanhando essa dedicação, tanto dos finalistas, né? Dos competidores, quanto do próprio do Bavari. Então, é muito bacana essa experiência, essa oportunidade para a cidade. Daqui a pouco a gente vai saber o resultado. Eu só espero que... Pode falar alguma coisa para mim? Não, eu quero que vença o melhor. Ela falou que ela já sabe, não vai falar para mim. Não, não, não. Todos são muito bons. Sabe quem? Sério? Todos são muito bons. Cadê o cantor? Todos são muito bons. E, enfim, é isso. Acho que Joinville tem muito artista, muito músico de qualidade, bom. A cena cultural vem crescendo cada vez mais. E aproveitando, então, bandas, músicos, procurem a Atlântida, que a gente tem muita coisa boa ainda para acontecer. A gente tem uma novidade para, então, Atlântida, estreia em setembro, aqui, uma vez por mês, no Bavari. E as bandas saem da programação e vêm tocar aqui no Bavari. Então, isso é muito bacana. Legal. É. Então, é isso. A voz do Bavari já é um sucesso. A parceria é bacana. Obrigada a você pelo espaço. E... Queria que você mandasse um abraço para um grande amigo meu, Ney Padilha, que está aqui filmando. Ney, querido. Está aqui filmando. Grande cinegrafista. Só profissional trabalhando aqui. Então, beijo querido. E... Amém. 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 Eu inicio em terceiro lugar com dois mil reais. Amém. Têm até a acula. Eu sou Latina Alvorenga e Nick Flash. Mas, toda hora desses seis viatas, que temo, da casa da vida dos Vietas, Nick Flash, que também não é de Vendílio, que veio só no Cacetinho, Viajou todos os dias, leva o segundo lugar, 3 mil reais. A CIDADE NO BRASIL E assim é o final da segunda edição da voz. Natana, que festa, que emoção. Pois é, meu, eu não imaginava ganhar, sério. Muita gente boa aqui, muito, meu, maravilhoso. Obrigada, gente nossa. O que passa nesse momento sua cabeça? Cara, não passa muita coisa, não passa nada, assim. Só felicidade, só felicidade. Você teria alguma coisa a dizer? O que isso é, cara? Rogério? Ah, com certeza, meu, agradeço a casa, agradeço, nossa, muito, muito. Isso foi uma iniciativa maravilhosa, maravilhosa. Que continue, que continue, com certeza. Impulsionada. Muito. Legal, gente. Tá aí os melhores momentos, então, da grande final da voz, o Bovary, que rolou no Bovary recentemente, a sua casa culta aqui em Joinville. Um abraço ao Kit, que é o Christian Marquartes, também a sua esposa, a Carla, também ao Rogério. Érico dos Santos, que é o Eric dos Santos, que é o gerente da casa, aliás, o Bovary, a sua casa culta em Joinville. Casa maravilhosa, atendendo de terça a sábado, sempre com o melhor do rock and roll, DJ Marcios, aquela sinuca, durante a semana com happy hour, pratos deliciosos, petiscos. Você pode jantar, inclusive, também no Bova, como é conhecido, e vários rótulos de cerveja também. Bovary Snooker Pub, que fica ali na Alameda da Visconde. Informações, programação completa, acesse www.bovarysnookerpub.com.br, que assina também aqui com o nosso programa. Assim também como a Red Horse Energy Drink, energia noite e dia, distribuidora na Red Horse, que é distribuída pela Caninha 101 Industrial do Brasil. Também Autoescola Aventureiro, você na direção certa, ali na Rua Aventureiro, no bairro, perdão, Rua Tuiuti, no bairro Aventureiro. Também Calce Leve Já, com duas lojas em Joinville e Rua Monsenhor Gersino, no Itaú, e também Calce Leve Já, na Rua Guanabara, no bairro Fátima. E Quime Norte, tudo em produtos de limpeza, né, a loja comandada pelo Fábio Nunes, lá no Trevo da Deller, também na Rua Blumenau e na Rua Santa Catarina Floresta. E hoje também com o nosso apoio da Cider Lugiaria e Ótica, né, Cid que deu entrevista pra gente aqui no início do programa. Com duas lojas, a Matriz na Rua, perdão, Avenida Getúlio Vargas, 594, e também agora a Filial na Rua Iririú. Tá a Filia e Rivera, é o programa de hoje, tá lá, é só entrar no nosso Facebook lá da TV Babitonga, ou no nosso site também da TV Babitonga, e conferir esse programa na íntegra. Grande abraço pra todo mundo e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, tchau.